Tem aí uma informação que foi publicada no site UOL, por meio de uma polunista de política, e ela traz a informação a respeito da possibilidade de federação no campo da direita, envolvendo partidos importantíssimos aqui do estado do Amazonas. Por que importantíssimos? Porque é o partido do governador Wilson Lima, o PSC, e o partido do prefeito Davi Almeida, Avante. Essa polunista, Olga, você pode colocar aí o nome dela, Rafael, no link que eu te passei? Ah, vou procurar aqui. Mas ela traz essa possibilidade... Oi? Vou procurar aqui direitinho, enquanto você continua aí para a gente. Tudo bem, só para dar o crédito do jornalista que traz essa informação que é importante. Ela fala a respeito da possibilidade de federação Avante, PSC e Patriota, na condição de que eles não lançariam candidato à presidência da República, e nem apoiariam declaradamente, mas você sabe que esses são três partidos que estão na órbita do presidente Bolsonaro, do governo, e têm se comportado com muita fidelidade em votações ao governo federal. Então, esse dado é importante porque ele mexe com o jogo em todo o país, mas mexe, sobretudo, aqui no estado do Amazonas, porque envolve as duas máquinas, as duas importantes máquinas que vão determinar muito do curso dessa eleição de 2022 até a definição dos palanques. Isso é importantíssimo. Bom, você quer acrescentar alguma coisa até aí? Só dar o crédito direitinho aqui é a Olga Curado, a colunista que afirmou isso em participação no All News. Isso aconteceu na noite de ontem. Então, dado o crédito justo aqui para a Olga Curado, que deu essa informação, e, claro, a gente repercute aqui para o nosso cercadinho aqui, para o Amazonas. Vamos lá, Rose. Sim, aí tem um outro dado em relação a esse campo da direita e também em relação a estes partidos, porque há uma indicação de que agora, sábado, o deputado federal André Janones, ele é do Avante de Minas Gerais, vai lançar sua pré-candidatura à presidência da República, lá em Recife. Inclusive, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, deve viajar hoje para Recife, participar, além desse lançamento, de outras reuniões que vão ocorrer neste final de semana e vão debater essa possibilidade de federação e a possibilidade do Avante lançar um candidato à presidência da República. A informação que eu tenho, de pessoas ali no entorno do prefeito Davi Almeida, é que ninguém está muito, muito, muito animado com essas duas indicações dentro do Avante. Não tem maioria nos diretórios, não tem apoio da maioria nos diretórios. E talvez não seja interessante também para o Avante aqui no Amazonas. Esse é o dado dessas composições todas, mas elas dependem de conversas, naturalmente, como todos os partidos, o interesse que vai ser colocado nessa bandeja toda e também da forma como eles vão conduzir essas conversas no final de semana. E a gente vai acompanhar, claro, para ir trazendo as novidades.